É a minha! É a minha! Quer soltar este balde? Bom. Mas será que não se envergonha? Desculpe, mas eu não tive culpa. O senhor disse, solte este balde e aí eu soltei. Ah, é? Que obediente. E que tal se eu dissesse para se jogar de cabeça num poço? Ah, eu sou obediente, mas não bom. O que foi? Nem me responda. Não, não, Dona Florinda. Isso não é para uma dama. Por isso eu estou aqui. Bem feito, professor Girafales. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Levanta, faça a sua parte. Gentalha, gentalha! Agora vai dizer que eu pus o balde aí de pão por ósito. Não, Javinho. Desta vez, eu tive a culpa. E depois dizem que eu sou burro. E não chora. Os homens não choram. Me trazem os homens. Toma o seu balde. E depois dizem que eu sou burro. 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 Os homens não choram.